Na passagem do século XIX para o século XX, os paradigmas de poder e contradições entre capital e trabalho sofreram grandes questionamentos. Novos sistemas de relações sociais ganhavam as mentes na busca de utopias nas quais a exploração entre os seres humanos seria um fenômeno do passado. Os ruídos do maquinário da Revolução Industrial anunciavam o desenvolvimento de um mundo melhor. Apesar disso, ouviu-se a explosão de horror da Primeira Grande Guerra. Nesse cenário, diversos movimentos europeus, como o expressionismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo, falvismo, seriam conhecidos como a vanguarda, configurando novas maneiras de apresentar e refletir a arte e a existência humana. A figura do encenador passou a desfrutar de um protagonismo jamais vivenciado. Se antes ele servia mais ao texto, agora a concepção de um espetáculo original abre espaço à era de experimentalismos, que negam o realismo e primam por dialogar com o espírito da época. Bertolt Brecht, autor de influência marxista, revolucionou o fazer artístico, rompendo visceralmente com a forma dramática. Propôs relações dialéticas entre obra de arte e espectador, no qual este é conclamado a reflexão crítica sobre os temas do espetáculo sem o torpor catártico do teatro precedente. A peça, a exceção e a regra, é exemplo de sua dramaturgia. Além de Brecht, alguns dos principais artistas do movimento são Samuel Beckett, Meyerhold e Eugênio Ionescu, que concebeu o espetáculo O Rinoceronte, uma mordaz crítica aos nacionalismos totalitários que conduziram a humanidade à Segunda Guerra Mundial. Legenda Adriana Zanotto